Fala aí galera, olá a todos, foi o Sérgio Games, esse é o mais um vídeo para vocês Hoje estamos com uma série de itens de nosso trabalho, só que dessa vez Nós vamos entrar na aba de estações especiais Então, serão vários vídeos, né Uma das abas especiais que nós vamos começar, né, no caso Aqui tem que ser com a estação de pseudociência, né A estação de pseudociência, gente, quando você chegar perto dela Você verá que algumas coisas irão se desbloquear Porém, algumas coisas não, por quê? Você vai encontrar sempre, em grande maioria, né As estações nesse formato aqui Só que existe algumas poucas exceções, né Quer dizer, existe sempre, né Uma estação completamente restaurada, tudo bem Que é onde você vai fazer aquele puzzle, né Do Meteos lá, do Meteos, né Que vai dar o baúzinho, né Vai te dar skin de itens lá no seu jogo E também vai dar os briefings, te dar as cadeirinhas, né Que eu já expliquei para vocês, né Da parte de decoração, né Vocês vão ter umas cadeirinhas que vocês só vão conseguir Quando vocês desbloquearem o do E-Print dela Então, lá, geralmente, a estação é construída Mas vamos dizer que você encontrou essa Eu vou mostrar o que você consegue fazer O muro de tulecita, quer dizer, a refinação da tulecita O muro, o medalhão de tulecita Os amuletos e cajados das gemas amarela e verde O chapéu lá da agricultura E dois blueprint de pisos, tudo bem Então, com essa estação aqui Você não vai conseguir muita coisa, né E aí você pode usar essa pedra aqui Ou a versão não refinada, mas vai um pouco mais dela Então, com certeza, você já ir nessa aqui é mais rápido Um, dois, três e quatro e cinco Nossa, aumentou o custo, né Tá, pra mim que era quatro antigamente, tá Então, vocês vão conseguir aqui Essa estação A partir desse momento Você vai liberar tudo o que ela pode fazer mesmo Então, agora vai envolver As duas coisas que são feitas com a gema laranja Tudo bem que você não conseguia O machado picareta As partes de capacete, armadura e porrete, né No caso aqui, ó Então, ó Temos todos esses daqui E também vai liberar, né O... O disparo, o negócio lá do Diclops Que vai disparar É tipo um... Um... Uma torre de ataque E por fim, o Shadowcraft Plinch Kit Então, vamos lá Para começar, né Nós temos aqui, né Vamos agora Agora que eu já mostrei o que você faz O que você não faz Vocês vão ter aqui na aba de estação Tudo bem? É claro que não é assim Porque, no geral, né Você vai ver tudo aquilo que eu vou colocar Mais aqui É porque eu tô com o... O modo criativo Aí ele mostra qualquer aba de craft Tudo bem? Vamos lá A Turecita é basicamente uma refinação Que vocês vão pegar Quando vocês coletarem, né Em alguns lugares, né Que vão achar nos baús, né Esse fragmento de Turecita, tudo bem Então, esse fragmento de Turecita Em grande maioria das vezes Ele não tem utilidade pra nada, né Então, acho que só talvez Deixa eu confirmar se... Eu até me esqueci, né Somente o Walter Que vai ter uma utilidade Que ele vai fazer isso aqui E ele pode restaurar Esse tipo de mureta Você pode ver O que ele consegue restaurar Mas ele sempre será menos eficaz E mais fácil você usar Eles para refinar Porque ele é o que vai Te ajudar a fazer As demais coisas dessa aba Por quê? Você pode ver aqui O muro Vai Turecita Medalhão Turecita Os três amuletos Turecita Os cajados Até que não, né O machado picareta Turecita Esse daqui até vai, ó Dessa vez, ó As armaduras Porrete Turecita Do Diclops Então, não adianta Vocês vão usar A Turecita refinada mesmo Então, a função dela É servir de craft Para outras coisas Já o nosso muro de Turecita É literalmente Para você fazer esse muro Claro que não desse jeito, né Porque isso aqui é um skin, né Mas vocês vão fazer Um murinho Com ela, tudo bem Então, para quem Tá em dúvida Vamos pegar aqui, ó Vou pôr aqui do lado, ó Esse é o muro clássico Que vem no jogo Então, esse é o muro Que vocês vão fazer Com essa Turecita Se você quiser Ele tem até duas skins Beleza? Então, esse é o diferencial No caso ali Que eu fiz Só por causa de uma skin Tudo bem? O medalhão de Turecita Gente, ele serve Para um evento Que você vai estar Lá nas suas cavernas Que é o quê? Quando você tiver Com esse medalhão, né No seu inventário, né No caso Ele vai ficar vermelho Te indicando Que você está No período das sombras E o que acontece Você vai ter um ataque Se você for perto Das ruínas Cavernas Coisas do tipo Lá onde Onde você vai encontrar O Ancient Guardian As próprias estações De fissuras de ciência Vai ter as fissuras Das sombras Vão sair muitas sombras Dela Demais Então, é uma hora De não aconselhável Para você estar Então, o medalhão Vai te orientar a isso Também, os macacos Irão ficar Na versão das trevas Então, eles vão te atacar Na hora que você Estiver passando por lá E viram todos Para cima de você Então, ele é um indicativo Alerta de que você tem Que sair dali Ou nem ir para lá A não ser que você Realmente queira Opa, estou afim de farmar Nightmare Field Aí, beleza Estou afim de farmar Pelo de barba dos macacos Beleza Aí, é um outro caso Mas, fora isso Ele é um Direcionador de alerta Por quê? Vamos aqui Claro que eu não estou Lá embaixo, né gente Mas, vamos lá Vamos dizer que Isso aqui é o mapa Lá das cavernas As ruínas estão aqui E eu estou Aqui na entrada Da caverna Está muito longe Eu não sei se está Acontecendo lá O medalhão Se eu estiver aqui Mesmo que a caverna Que a ruína Seja dessa distância Ele já vai me falar Olha, tem perigo lá Entendeu? Ele vai orientar E ao mesmo tempo Também vai te ajudar Por quê? Se eu estou aqui Nesse caso E a ruína é ali Até eu chegar lá Provavelmente Vai demorar bastante Para eu chegar lá E pode ser que Até durante o tempo A transição aconteça E acaba o período Entendeu? Então, ele é muito importante Para você andar Se guiar Pelas suas ruínas Lá nas cavernas Tudo bem? Os três medalhões Vamos explicar Sobre esses três medalhões Eu só vou ter que sair Eu tenho que sair daqui mesmo Porque Ele vai começar A coletar tudo Então Vamos lá O medalhão do Forrageador Prexoso Ele literalmente Ele serve para Coletar as coisas Por você Nossa Eu não estou afim De sair coletando as coisas Ele vai lá E coleta Algumas coisas Ele não coleta Não sei por que razão Então Vamos lá Vamos ver Se esse chapéu Ele pega Esse ele pegou Acho que é porque Aquele ele está Carregado Então Por onde você vai passando Ele vai Vai coletando Algumas coisas Ele está bugado Geralmente ele deveria Pegar tudo Então Se tiver uma pilha Dessa Você vê que é uma pilha Acumulada Ele vai coletar Um por um Beleza Então É assim Que funciona No caso Deixa eu ver Algumas coisas Ele não está coletando Não Antigamente ele coletava Tudo mesmo Então deve ter sido Algum update Ele é recarregável Com Nightmare Filtro Tudo bem Só para deixar isso aqui Bem claro para vocês De como funciona O uso do mesmo Então é assim Que funciona ele Já o nosso O próximo aqui Que é o da Magnuminescência Ele é um amuleto Feito para você usar Como velocidade Tudo bem Inclusive Ele é uma ótima combinação Para você usar Ele com o Alckmin Cane Porque ele tem O Medidor de velocidade 20% O Alckmin Cane 25% Então você fica Muito mais rápido Olha só Ó Tirando Tirando O Alckmin Cane É uma versátil Então você vai ficar Mais rápida ainda Usando ele E ele é uma luz Só que ele é Recarregável E quebrável Tudo bem Se ele chegar aqui Ao 0% E você estiver equipado Com ele Eles vão se destruir E você vai ter que fazer Um novo Então você tem que Ao mesmo tempo que você Usar ele Você tem que prestar Muita atenção Porque as vezes Você está tão distraído Ele chegou a 0% Virou o dia Você não percebeu E ainda está com ele Equipado Tudo bem E ele se destrói Você vai ter que fazer Outro Beleza E o nosso próximo Gente Desse daqui Eu vou pular Vamos passar Primeiramente Para esse Porque eu tenho que Espegar os dois Cajados Então vamos lá No caso Eu já estou com Um laranja aqui O do laranja Ele é um teleporte Então eu quero Vamos agora Clarear aqui Nosso mapa E voltar aqui Para o outono Claramente Eu quero me teleportar Para ali Vamos Beleza Aí eu quero fazer Eita nossa Calma Aí para aqueles Mais ligeiros Por exemplo Eu não quero Dar a volta Beleza Vamos entender aqui Eu estou aqui Nesse canto Para eu chegar Nesse lado Eu teria que vir Aqui por cima Dar a volta Com esse cajado Não Você já passa Para o outro lado Pronto É basicamente isso Também é usado Para você Se você souber Fazer revisamento Entre Item e outro Durante uma batalha O boss vai vir te atacar Aqui Opa Pou Ele não te atacou Ele dá o dano Tipo de clopes Você escapou dele Então É assim que funciona ele Já o nosso próximo Aqui Ele é uma luz Também Beleza Lembrando Cada luz Que você fizer Isso daqui A gente vai gastar Sanidade sua De qualquer um dos Três cajados Tudo bem Esse daqui Por exemplo É o cajado Ele vai lançar Um solzinho E esse solzinho Como vocês podem ver Aqui Vamos lá Nós estamos durante Aqui A nossa noite Deixa eu só E ele é uma luz Literalmente Só que ele também É uma fonte De calor Então Você vai percebendo Minha temperatura Subindo E a minha sanidade Também É uma fonte Maravilhosa De sanidade Recuperador Então É isso Só para deixar Bem explicado Aqui para vocês Como é que funciona Então Ele vai durar Trinta minutos Esse negócio Na verdade Eu acho que É uns Vinte e oito E meio Mais ou menos Que dura Essa luz Mas vamos A retornar Para meia hora Então Se tornando Um item Muito bom Mesmo Assim No geral Muito interessante De ser usado Já o nosso próximo Ele funciona De uma maneira De combo Na verdade Do que você precisa De cada um deles Então Nós vamos pegar Aqui o nosso Cajado O cajado verde E o amuleto verde Eles tem o nome Mas eu geralmente Chamo assim Qual que é A função Disso daqui Existe coisa Aqui no WhatsApp Que elas são Muito complexas De serem feitas E Às vezes Você fez Num lugar errado Por exemplo Qual uma coisa Que é Chata de se fazer No caso aqui Que você Pensaria Em Multiplicar Coisas do tipo Ou refazer Porque você acha Que é um despediço Da matéria-prima Embaçado Nossa Eu usei isso Usei aquilo Coisas do tipo Então Vamos dizer Eu vou pegar aqui Uma coisa Vamos dizer Uma coisa Que você Vai fazer Duas ocasiões Vamos tentar Explicar Para vocês Fazendo Duas vezes A mesma coisa Tudo bem E também Ele serviu De um tempo Para cá Para outras coisas Que eu estou falando Aqui Do cajado No caso Então vamos lá Eu vou construir Aqui Vamos ver Uma coisa Que eu Não me atar Ah tá Pode ser o baú O baú É mais fácil De a gente explicar O baú Do Dragonfly Tudo bem Ou O do fogo Deixa eu ver Quanto que é Esse daqui Não Ele é simples Achei que ele era Mais avançado Mas infelizmente Não é Tudo bem Então vamos com o baú Da Dragonfly Então o que acontece Vou criar aqui Dois baús Beleza E nós vamos pegar aqui O nosso Matelo Cadê Tols Nosso matelo O que acontece Quando Eu usei Para vocês verem Nesse negócio aqui Claro que não Mas eu usei Uma escama de Dragonfly Quatro madeiras Dez ouros Quando eu Dou uma martelada Nisso daqui Gente Olha só Eu consegui recuperar O que? Cinco ouros Duas madeiras E A pele Então as coisas Que estão dobradas Elas vão vir Pela metade Já quando eu uso O amuleto Desconstruidor Ele vai me dar Cento Um cento Dos itens Tudo bem? Então olha só Viram 100% Recuperado Então é pra isso E muitas pessoas Fazem o que? Com esse cajado Desconstruidor Eles tem uma mania Vamos pegar aqui Como que é A função dele Que ele tem Uma função muito boa O caso Nós vamos pegar aqui Em decorações Nós vamos pegar O piso Não é esse Não estou nem achando O piso dela Tá Deve estar aqui Só que eu não estou Enchendo Aqui Esse daqui Da Dragonfly Quando você usa Isso daqui Ele vem Vem quatro Tudo bem? Aí o que você vai fazer? Quebramos Até aqui E aí o que acontece? Você virou quatro pisos Quando você usa esse cajado Desconstruidor Ele tem de cada um Desse como um Mas você usou Quantas? Uma pele Ó Ó Uma pele de Dragonfly Virou quatro Você pode fazer isso Com itens do Todestool Para multiplicar O total De escamas Então você tinha Uma escama Virou quatro Entendeu? Como funciona É diferente Desse daqui No geral Tem itens Que como eu falei São caros De serem feitos As vezes Eles vão Muita coisa Para você fazer O uso do mesmo Beleza? E o que você vai fazer? Você vai usar o cajado O amuleto A construção O que acontece? Quando você equipa ele O que vai acontecer? Tudo aqui Qualquer coisa Cai pela metade Então ó Ó Por exemplo Esse daqui É Ele agora Vai duas Vai duas tabas Vai cinco ouro Então Ele já está fazendo O craft pela metade Aí por exemplo É onde Entra o método Quebrado Que você poderia fazer Tipo uma combinação Vamos dizer Eu quero farmar ouro Eu uso esse amuleto Né Faço Cinco baús desse Por exemplo Né Que vai custar Pela metade Né Ó E Basicamente isso E aí com o cajado Eu Desconstruo E vai virar dez Entendeu? Tenho idade De fazer várias estratégias Então Essa é a função Os nossos próximos Aqui Gente São As nossas Partes de armadura Esse daqui Ele vai ser Literalmente Para você ter Uma defesa De 90% Tudo bem E Enquanto esse Essa coroa Ela vai ter 90% Só que ela ainda Pode invocar Um escudo De vez temporário Para você De vez em quando Né gente E o Porretito Ele é uma arma Muito boa Né Claro Ele dá um ótimo dano Só que Depois Ele pode Sumular uns Mini tentáculos Que também Vão ajudar você A dar dano Tudo bem? Vamos só Antes de continuar O nosso vídeo Fazer o que vocês Estão esperando Né gente Você Abre Foi certo Abre Vamos abrir Ó Usar depois Certinho Então agora Vamos para os nossos Próximos itens O nosso olho Né Ele literalmente Ele vai servir Para você É Fazer farm De alguma coisa Ou Deixar contra Algum tipo de inimigo O que eu recomendo Né Por exemplo Ai Os morcegos São chato Ou Quero fazer um farm De pelo de coelho Tipo assim Uma coisa Tipo Você vem aqui Ó Ó Vamos deixar aqui Ó E ele vai começar Ó Ó Ó Ó Já atacou Ó Atacou Ó Então Qualquer um deles Que ele vai mexer Ó Ele vai atacando Ó Ó De tempo em tempo E ele dá um dano Considerável Pra gente Assim Ele dá 65 de dano Ó Matou todo mundo Você quer Você quer Deixar ele Num lugar Que ele vai Enfrentar os sapos Tudo bem Ele vai conseguir Enfrentar E detalhe Ó Deixa eu pegar aqui Pra vocês Ó Sobre ele Ele tem mil de vida Né Vamos lá Ó Ele recupera Ó Entenderam Como é que funciona Então se não for uma coisa Muito agressiva Por exemplo Alguns sapos Não pode ser muito sapo Ele vai conseguir derrotar Todos os sapos Tudo bem Então Tipo um laguinho Do dia a dia Que tem um laguinho Só Único isolado O máximo Que spawnam São 4 sapos Por dia Ele vai derrotar Os 4 sapos De boa E não vai morrer Então É um item Muito importante Só que ele tem Uma desvantagem Tá gente Uma vez que você Pulsiona ele Você não consegue Ai Remover E já era Tudo bem Então por exemplo Deixa eu pegar aqui Ó Na batelada Ó Ó Eu não consigo O máximo que eu vou fazer É Matar ele Até o final Quando ele for derrotado Eu vou recuperar O chifre E o olho Não Perdeu Beleza Então É só isso que eu queria mostrar Para vocês No geral Né E vamos agora Com as últimas duas coisas Que nós temos aqui Duas porque É Uma coisa mais específica Né O nosso próximo aqui Gente É o Shadowcraft Print Kit Né Isso daqui Na verdade É uma máquina Tudo bem Que nós vamos posicionar E colocar Tudo bem Quando a gente colocar Já era Tá gente Nós Ó Eu não tenho Só mente destruir Então O que acontece Ele vai abrir Uma outra aba Que eu não vou envolver Aqui nesse vídeo Hoje Que é As abas Que envolvem O Dactators Tudo bem Então Só que isso aqui Já é uma outra estação Então eu não vou estar explicando Para vocês Só eu queria mostrar Que para você fazer Essa máquina Vocês precisam Chegar até a máquina De estação De pseudociência Tudo bem Só para deixar isso aqui Bem claro para vocês Né Então vamos lá O nosso último aqui Gente São Seis blueprint Na verdade Quando você vem aqui Na estação Ele está desse jeito Esquisito né É porque Eles vão vir Três O que que são Esses blueprint Só para explicar Bem Bem óbvio Para vocês A partir desse Desse momento Eu vou até consumir Todos eles Vocês vão aprender Pisos De coisa Vocês vão Dar uma olhada Qual que é o piso De coisas Das cavernas Ruínas Tudo bem Então Vocês vão aprender Todos eles Que antigamente No passado Nós não tínhamos Opções De fazer De fazer Esses pisos Lá das cavernas Barra ruína Agora nós temos Quando vem a educação Eu tenho todos Tudo bem Então Vocês vão conseguir Desse jeito Beleza E Uma vez que você conseguir Vocês podem fazer E antigamente Você não tinha a opção Nem de arrancar O piso Lá das ruínas Agora Com essa opção Você não precisa disso Só que claro Eles vão Um pouco de itens Chato Tudo vai Até que não Mas A maioria deles Vão Nightmare Fill Tudo bem Para simbolizar Tipo As cores Das entrelinhas Assim Então Faz sentido Que seja desse jeito E os outros Vão pedra Mas não é uma coisa Tão difícil Assim né Você conseguir Pedra e Nightmare Fill E essa É a nossa primeira Estação Gente Pseudociência Para o nosso vídeo De hoje Se gostaram do vídeo Seu like nele Se inscreve no canal Se gostou muito Comente o que acharam E vamos continuando A partir dos próximos episódios Com as estações E lembrando que ainda falta Um vídeo Que eu fiz Lá na nossa série De explicação Completa Sobre gemas Tudo bem Então Até a próxima Falou Tchau tchau